Ô, Mai, depois que eu dei a confirmação do estoque, qual que é o tempo pro entregador chegar na minha loja? Tipo, eu já disse se tá ok o estoque. Quanto tempo ele chega? Então, a gente... Esse que é o ponto, assim. A gente não tem esse tempo hoje. A gente tem tempos médios pra falar. Porque o que acontece? Isso depende de como é que tá a demanda pros entregadores, né? E quanto... Quão longe ele tá da sua loja, né? Do seu ponto de expedição. Então, isso é bastante relativo. Então, o que a gente tem pra dizer hoje? Foi lá, dê o estoque e prepara esse item. Né? Diz que tem... Liberou que você tem aquele item. Já embala, já deixa ele pronto. Porque o entregador, ele pode demorar. Ele pode tá do lado da sua casa. Ou do seu ponto de expedição. Ele pode tá a cinco minutos do seu lugar. Como ele pode tá a meia hora. Mas... Então, assim, é difícil da gente dizer o quanto tempo ele vai demorar. Ah, mas se eu tivesse que dar uma dica, é... Deu baixa ali de que você tem o item. Deu a liberação de estoque. Já prepara esse item pra ele ficar esperando o nosso entregador da B2W chegar. E aí